Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir. Estão abertas as inscrições para o financiamento estudantil. Seleção vai ser feita pela nota do Enem. Exportações aumentam. Brasil tem o melhor mês de julho dos últimos três anos. E ainda, semana da amamentação quer incentivar salas de aleitamento materno dentro das empresas. Essas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil. Em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!